Pessoal, Citroën Aircross, dica para fazer a substituição da lâmpada farol baixo. Aquela ali, cadê a lâmpada lá dentro, olha lá. H7. Vamos lá. Você vai vir aqui, tirar a tampa da borracha. E aí, vamos ver aqui. Acender a luz. Olha lá. Desconectar o soquete, plug. Já saiu, foi tudo. Esse carro não tem trava, quer dizer, não tem aquele aramezinho, não tem o aramezinho. Porque ele é o tipo do Citroën, ele é travado nos carocinhos aqui, nessa molinha aqui, nessa molinha do lado de cá. Vamos pegar a outra copa daqui, encaixar ela lá. A posição dela, não pode esquecer, que o cortezinho aqui, o pininho dela, né, esse dentinho aqui, fica para cima. Tá. Pronto, encaixou ela, tá vendo? Agora é só conectar o soquete. Deixa eu tirar o soquete aqui. Arra-se, mamãe. Tá bem. Não tem polaridade, não tem problema se você ligar invertido, ele vai acender de novo jeito. Pronto. Já tá feita a substituição da lâmpada. Bora abaixo. Certo? Deixa eu ligar lá pra fazer um teste. Faz o barulho da bomba, eu consigo ouvir. Faz. Por aqui, até. Certo? Deixa o like no vídeo aí, não esquece, curte, compartilha. Tá aí, ó, Citroën Aircross, lâmpada do farol baixo. Valeu, galera, qualquer coisa no wall-up, o meu canal aí tá na descrição do vídeo. Fui. Tchau.